Música Levinho não faz, oh vai sim Quem é você afilar no pão? Quem é você afilar no meu coração? Assim a paz só rola e aceite Eu não te quero mais, me aparece o bilhete Quem é você afilar no pão? Quem é você afilar no meu coração? Assim a paz só rola e aceite Eu não te quero mais, me aparece o bilhete Quem é você afilar no pão? Quem é você afilar no pão? Cadê um gritão, meu sacanagem, parei o bilhete Quem é você afilar no pão? Vai te receber, passar valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada, ganhar com a missão Tudo vai depender da sua interpretação Como você fez? Quem é você afilar no pão? Quem é você afilar no pão? Quem é você afilar no pão? Vai te descrever, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de uma senhora brincar com atentos O mundo vai rever na sua interpretação Quem é você, alfimado mão? Quem é você, alfimado do coração? Cozinha, abaixa a bola e a sede Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você, alfimado do coração? Quem é você, alfimado do coração? Cozinha, abaixa a bola e a sede Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete